Pra ver os amigos depressa no vale, ela conversa jogar a sereca Hoje tu vai dar porceta hoje pra tropa da boca Ai, o Daniel das Pedrinhas O Barcelona te pega de frede, o Emmanuel e o Rony te arrependa toda Hoje tu vai dar porceta hoje pra tropa da boca O Manel e o Lourinho, bota tudo dentro dela O gordinho da Baguidá, bota tudo dentro dela O gordinho da Baguidá, bota tudo dentro dela É o rosto! O Manel e o Lourinho